Nós temos visto, nós quatro, a sede para gostar e por último, cada um também conta um chiste, a de duas pessoas a sede. Nós temos a comisar, você tem a comisar. Dois maricos para a praia. Um largo um chiqui. Isso é um Jesus. E vamos para a sua vida, hola, nunca buscamos. E um chiquinho grande, e Deus pensa, nós não me esquece ou outra, como ele. E se você, nós temos a sua vida, então para o marico, não. E não tem ninguém, agora eu vou tráscoar, agora eu vou tráscoar, agora eu vou tráscoar, não. E não tem ninguém que ninguém, não tem ninguém que parou. Quatro horas de volta. E o grande dê, e comisar. E as gassas de, cão de gelar. E o grande, vamos lá. E os chiquinho, não te promete, os chiquinho, não te promete. O grande, vamos lá em esconde, são como a última coisa do de jambos. E vamos lá, vamos lá, não se passa para trás. Passei pra trás Como muito chiqueza E diz Ai papi Ai mami Não é doce É chiqueira Boberto Boberto É grande Mano me alcança É chiqueira Nunca é quente Para tuve Mano me alcança Ele não Não é doce Completamente É grande É chiqueira Boberto E não me alcança É chiqueira É chiqueira É chiqueira É chiqueira É chiqueira E diz Quei pendeu Mita bomba Bonser Nel Mardukaki É dico Boberto Boberto E não me alcança E varei É dico É dico No me alcança Quei pendeu É dico Boberto Boberto Na estaciona de trem Um pareja Tá, tá, sim, tá Nãn cuota, tá, chulhamento Nãn, assim, tá, tá, assim Nãn, um dado momento Nãn por aguanta, mas O que é que passa pra mim? Eu sou, por quando eu não conheço a casa Que do pãe, que do pãe, que do pãe Que eu sou, que me tenho fiel de meu grupo Agora aqui, você, que vai Tô, que tá, pãe, põe, põe Nãn, bãe, bãe, bãe Né, na altura, que tá, para uaca Ta, que, que, saque Bãe, bãe, bãe Na água está tanto riverante neste aqui auitera uma treina passa Brand, 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 brand de empíramentas com a checaré Essa é uma luta de mainara de treina passa A gente diz que é meu lindo,лерgunto também A gente diz que suas caras Зд señoras em busca a tiếpção Sua lado é vira ,corabe, chatar sozinha pode serEN leftovers Ê computador galei Êmy, o que aconteceu aqui?! Vos andam a mirar com a bíblia e a trem está arriscando você seu círculo E eu falei rostrum minha irmã Não é pera um porro, você não me olhou rostrum minha irmã Está com esse peixe ficou aqui, tá? Rostrum minha irmã, não é pera, você está mirando 30 então... Meu irmão está sempre precisando, tranquilo Rostrum minha irmã, não é o recolhimento A minha irmã está bem, e mohe está bem O trem está bem, você está com o break que tem para A espécie de emprego, não é? A gente tem um outro treino, não é simpático, a segunda parte. Um outro treino tem um cara que me conheceu muito muito, que estava muito muito assim, que era assim livre, que ele viu ovo, e ele começou a começar a cair. Não é assim não leu, tem nada a decidir, se não trabalhar com o outro. O cara que te apanha, ele saca um material bastante grande. Ele disse, absolut, é coisa que não me curpa você jamais. Não, 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 é coisa que não... A gente diz, não, 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 nem cabeça, nem cabeça, nem nada. É coisa que não. Absolut. É coisa que não me curpa, porque não está em que. Ele disse, não, não, não. Ele disse, não, 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 não. Bom, esse treino, eu não estou vendo que eles estão em uma bakery. Ele disse, não, ele disse, não, ele disse, não, fautando de barcaria, ele próprio compre, diez pambus cutis. Ele disse, não, não ele disseiez isso, não. Ele disse, é dez pambus cutis. Ele disse, amarei que ele era bom, não levou em um pouquinho sábado, não. Eita vai bom Eita vai bom What about boquita um japan Eita vai bom Ela é quita um Ai, essa vai Que zela A gente pensa, boquita um pão Mas Eita vai quitar um Mas Ai, não, é Opi bom Minha mãe se conseguiu mais chorar Deve ter que tirar um pão Que canta não arốc Não se pra um pão No, não é mais Porque não tem pra Rua Que é muito forte Papi Não tem pra ir com mim Não tem pra ficar com mim Não tem pra ir com mim Não temLS Não tem pra marcar Mas vai mais um pão Eita vai Eita vai Eita vai Eita vai Baca Eita Eita No Então Nos anos Que não sei Temporádio São Nicolás Então Dio funded Nicolás Trê Brasil Tem Lourinho Helgo Tem Tod네요 Há me assim. Perdi a sua carta e o seu carro, porém, por favor. E o seu carro e o seu carro, seu carro coloca novo. Se não está escrito aqui no meu porto, olha o que há de mim. Ele mandou? Nada. Ele vai derrubar. Vindo para a sua idia. E nada? O que é você que não está pensando? Tudo para que não se vandona ver como você está. Ele vem me derrubar. Nada. Ele vai derrubar. Vindo a sua idia. Nada. não desde que a cara de tempo, pois tudo mas é bem rico! A gente vai me perguntar e já sabia que eu tô aqui e coloca muita luta a janela com a casa E a buscadora onde há chyba uma caixa, mas quando eles saem de casa, eles viram assim E a cara se encontra a porta da casa, e a cara me disse A gente me ligou aqui e o nome dele, onde K apparei a casa e o nome dele Quando eu Auslancii disse,wiram ele, ele disse A gente nunca disse, eu falei que ia vir a casa, quando ele era Rafa, ele disse Você não deve falar que não. Você está falando, óbvio. Agora você vai ficar aqui, você quer fazer isso , você vai, por favor. Você diz, você vai.. Você vai dizer, sim, que o que não vai ficar com você? Você vai, você vai, você vai me dar para dizer... Você vai dizer, bom dia. Bom dia, bom dia! Como vai? Você vai dizer que o que vai fazer? Quando vai, você vai colocar o que vai dentro do seu carro. Você vai dizer, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai Então, vou ver o que é? Assim eu vou ver o que é do San Nicolás. Vou ver o que é. Foi isso. De muito tempo. De três dias é muito bem. Então, vou ver o que é o que é? Por último. Quando vou ver o que é do San Nicolás? Porque sei o que é do San Nicolás. Porque as pessoas estão indo aqui. Como é do San Nicolás? E disse assim. Vou ver que é um patin. Um patin. Aí eu digo. Você é o que é? Eu vou colocar a escolher embaixo. Eu vou colocar o seu pato. Obrigado. 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 Obrigado.